Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Seu beijo pode me drogar Eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar O amor pode me drogar Eu odeio me apaixonar Será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar O amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar é me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar é te amar A droga do amor A droga do amor O amor pode me drogar, te amar, me drogar é te amar